Música Bonitona ali já tá vacinada né, Maia já tá vacinada O mês que vem agora vou dar a terceira, a quarta Dar a quarta vacina dela e já aproveitar da outra de raiva Então tudo ok aí com a vacina dela direitinho Quero já começar agradecendo ao pessoal que veio aí do canal do vovô, tá certo? Muito obrigado a todos, obrigado pelo carinho, obrigado aí pelo incentivo Obrigado a Manetim, tá certo? Ter divulgado aí meu canal Eu sou muito grato mesmo, que graças a Deus a gente é união né família? União, humildade sempre, graças a Deus a gente não erra nada dessa vida E é isso, então família é o seguinte Manetim aproveitou que o vovô tava viajando E me chamou pra dar uma força lá né Ele quer que eu faça um galinheiro lá gente Pra ele, pra vovô Porque as galinhas vivem tudo espalhado É uma gritaria arretada Aí ele pediu que eu fizesse um cantinho pra ele Ele disse, mano né Eu tô novato aqui Eu tô começando o sítio agora Tô aprendendo Mas o que eu puder ajudar Meu amigo, a gente vai Eu vou aí dar uma força Não tenho perreio nenhum Diga quanto é Pelo amor de Deus Jamais Jamais gente Jamais, jamais É, a não ser se eu só trabalhasse com isso mesmo Aí tá certo Mas como eu não trabalho Aí eu disse a ele O complicado era só Eu arrumar um tempinho Pra poder né Porque aqui eu tenho animais aqui Né, tudinho né gente Então São minha vida Minha paixão aqui Fora Minha família Aqui é meu segundo lar Tá certo Por enquanto ainda A mulher não Não quer morar aqui Mas Eu praticamente Já moro aqui Família Então É isso aí Só gratidão viu E essa semana Se Deus quiser E Deus permitir Eu vou lá na casa do Mané Na casa do vovô Agilizar isso aí Fazer o cercadinho lá Pra galinha dele Parece que tem mais de 20 galinhas Eu tava É Conversando com o Mané Então Ele já chegou de viagem Gente Então Tá brabo Que só lá Com a resenha de Mané E eu tô até com medo Mas eu vou Lógico que eu vou Comigo Graças a Deus O tratamento com certeza É diferente Né Mané que com o O pau pra lá E no sítio é isso Família Se vocês ainda não assistiram Aí o vídeo Eu acho que tá chegando Beirando perto Dos 80 vídeos Já Daqui do sítio Então É uma história Realmente do começo Que a gente pegou Essa casinha Tá certo Então Ela não tava desse jeito Pode ter certeza Foi tudo Um passo a passo Um jeitinho da gente Da minha esposa Que ela tem Maravilhosa Pra essas coisas Hoje aqui no sítio Família Eu quero começar aí Fazer o negócio Do galinheiro Porque Tu ganhou uma galinha E a bicha Olha família É rochedo Ela já Já colocou Dois ovinhos E Tenho que pensar No bem estar delas A pequenininha Que já é a mulher Do ganizé Cocó Cocó tá É um cacetana Da bichinha Rapaz Aí eu tô com pena dela Eu vou fazer Dois ninhos Tá Eu vou tentar fazer aqui Dois ninhos Agora sempre gente Eu utilizo o que eu tenho Aqui mesmo Tá Até gasta Essas coisas Então Eu geralmente Eu utilizo O que tem aqui mesmo Tinha ganhado Uns coqueiros ali Do vizinho Eu tinha comprado Um negocinho De adaptador de serra Então eu vou dar Um grau aqui Vou ajeitar Vou ouvir O que eu consigo fazer Mas eu quero fazer Dois ninhos Separadinhos Um pra cada uma Pra nenhuma Tá arengando Tá certo E vou dar um grauzinho Ali dentro Fazer um Um giralzinho Pra eles ficarem Então É isso Eu quero dar um grauzinho Hoje aqui Vou montar meu equipamento Aqui gente Que eu corto com Com esmerilhadeira E esse kitzinho Aqui que eu tinha Comprado na internet Até pra passar White lube nele Ele ficou todo Enferrujadinho Tá vendo Aí eu tenho White lube ali Eu vou passar White lube nele Pra poder soltar Que tá todo Acho que por causa Do negócio De coco E aí Se inscreva. Vou serrar daqui pra lá, porque daqui pra cá está podido. Essa parte aqui não levou água não. Eu vou deixar dentro da coberta, então não vai fazer mal. Vou deixar dentro da coberta. Vou deixar dentro da coberta. Isso aqui vai servir como um dorninho, né família? Vou colocar a fundura que ficou mais ou menos uns 10 centímetros aqui de fundura. Ficou os dois praticamente o mesmo tamanho. E aqui eu vou colocar a palha, né? É capim seco. Acabei de almoçar, família, ó. Aí peguei uma manguinha ali no pé e chamei ela, ó. A carreira. E aí? Vamos comer manga pra ir. A manguinha gosta demais. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu ia fazer a cobertinha, gente. Mas eu desisti de colocar aqui fora, porque esse material de coqueiro é muito fraco pra chuva, né? Então eu ia ter que impermeabilizar todinho. Os coelhos não estão usando muito aqui. Estão ficando mais ali embaixo da telha. Quando ele vem pra aqui, ele vem pra aqui pra cima. Eles não gostam de estar aqui embaixo, não. Geralmente quando ele vem é só comer. Então eu vou colocar o ninho aqui embaixo. E eu ainda vou fazer um teste, né? Isso é um teste ainda. Mas depois eu pretendo fazer o meu galinheiro mesmo aqui, sabe? Bem grande. Vai ficar show de bola. Dentro desse cercado eu vou fazer o galinheiro, tá? Então vai ficar, olha, o galinheiro top das galáxias. Então, futuramente, né? Não é agora não. Mas eu pretendo, sim, fazer um galinheiro bem legal. Com divisória pra pintinho. É, um espaço pros coelhos legal. Vou dar um mais geral mesmo aqui, sabe? Mas, por enquanto... Mas, por enquanto, a gente vai desenrolando. Aí, vou usar o pó de serra mesmo do coqueiro, ó. Sobrou, ó. Vou usar os capim secos que eu tenho ali, que eu deixei separado. E aí, Petinho? Pronto, família. Eu ia colocar ali, família, ó. Onde tá o galinho em cima. Mas, esses negócios de coqueiro não aguentam a chuva. Tem uns capim verdinho ali também, ó. Que é bem macio. Então, daqui uns dois dias, tá bem sequinho. Vai ajudar aí. E deixei o pneu ali mesmo, né? Vai que eles não queiram aí vir pro ninho. Mas, deixei aqui dentro, já por causa da curva que é coberto, né? Tentar fazer algum poleirozinho aí pra eles, sabe? Com esse bicho aqui. Porque tá muito bagunçado. Aí, eu vou tirar, desmanchar e fazer um poleirozinho aqui. De dois, de duas pernas só. Ficou assim, ó. O giralzinho. Ele só gosta de subir à noite mesmo. De dia, ele não quer. O coelho tá ali comendo. A maia. Vai bolir com o coelho. Deixa o coelho, maia. Pronto. Quando eu chegar amanhã, vou ver. Porque é novo, né? Então, eles... Pode ser que não pegue agora. Mas, vamos ver se vai dar certo, se não vai dar certo. Hoje deu uma chuvada muito boa de manhã. Então, não precisa regar as plantas hoje. Graças a Deus, né, família? Bom demais. Vou tentar gravar lá, tá, família? Fazendo um galinheiro. Lá na casa do vovô Lurri do Som. Então, é isso aí, família. Vamos embora. Hoje eu não fiz muita coisa, não, viu? Hoje foi pouca coisa mesmo. Nem precisei regar as plantas. Só botei a mangueira aqui pra... Por causa da... Aquela... A jabuticaba, ela bebe muita água. Até serrar o outro tronco ali, nem deu. Né? Porque a mozão ligou pra mim pra eu fazer um negócio pra ela ali, tá? Então, é isso aí. Fiquem com Deus. Tudo de bom. E até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser. Abração a todos. Tchau, família. Tchau, família.